Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí nos assistindo nesta segunda-feira. Bom gente, hoje eu vim aqui falar sobre o que? Sobre o que? Transporte escolar. E nós estamos no começo das aulas escolares e hoje o tema que eu venho falar aqui no canal é sobre adaptação. Bom gente, como tem chegado bastante pergunta sobre o ramo de transporte escolar, eu estou respondendo conforme o combinado aí com você. Então se você não é inscrito, já se inscreva. Se você tem dúvida, deixe nos comentários, curte esse vídeo e compartilhe também aí com alguém que possa ter também a dúvida, né? Principalmente os pais, né? Que acontece muito nesse tema abordado hoje no vídeo. Então vocês não reparem a cara que eu estou, que estou cansada, a gente termina o roteiro agora, tá? E o esposo foi ali no mercadinho, que hoje ele teve vontade de comer um pastel. Bom, então estou aproveitando o intervalinho e fazendo um vídeo aqui para vocês. Bom, o que seria essa adaptação, né Aline? Bom, então assim, a adaptação, eu acho que eu já falei aqui no canal um tempo atrás, mas eu vou reforçar para vocês, né? Porque é como eu digo, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai... Todo dia que tu trabalha, tu adquire uma experiência. E isso é em qualquer ramo de trabalho na vida, tá? Então vamos lá. Quando a criança começa na escola e é a primeira vez, né? Começa naquele mundo... Olha o barulho. Começa naquele mundo novo, né? A criança, o que acontece? Ela vem daquela rotina familiar onde ela conhece apenas aquele mundo da casa, algum passeio com a família, mas a família está sempre presente. Tá? Sempre tem um papai, mamãe, ou a vovó, ou o titio, sabe? Sempre o responsável está presente na vida da criança. Quando ela sai desse meio e começa a ir para a escolinha, né? Falando aqui dos pequenos, é um mundo totalmente diferente. Então, com esse mundo totalmente diferente, eles vão chorar, tá? Eles vão estranhar, né? E nesse mundo totalmente diferente e estranho, porque é tudo estranho, ó. O ambiente é estranho, as pessoas são estranhos, as crianças que estão ali em volta são estranhas, apesar de terem a mesma idade. Até eles se enturmar ali, né? Com os coleguinhas deles, tudo é estranho, tá? O banheiro é estranho para a criança que vai no banheiro. O jeito da professora falar, sabe? Então, é totalmente diferente. Então, eles vão estranhar. E, consequência desse, de todo esse mundo estranho, vem o choro. Porque é um desespero para eles, né? Pensa comigo, eles vão pensar o quê? Ah, esse aqui não é o meu mundo. Cadê minha mamãe? Cadê meu papai? Sabe? Então, a paciência tem que ser presente. Então, agora, pensando na escola, começa o quê? Quando o pai e a mãe precisam, o transporte escolar. Que também é um mundo diferente. Porque o transporte escolar não é a mesma coisa, como os pais são acostumados a falar. Não, meu filho, coloca o cinto, beleza, no carro vai ser... Não. Porque a mãe é maior. Tem umas regrinhas, né? Que eles vão ter que ir lá também. Que todos têm que ir sentadinho. Conversando com coleguinha, não vai poder fazer uma bagunça, não vai poder se agarrar nas cortinas e tudo mais. Tá? Então, também é um mundo diferente. Então, eles estão vivendo o quê? Dois mundos diferentes. A escola, o transporte. E os tios do transporte, que também são diferentes na vida deles. São estranhos. Eles não conhecem você que tá ali como tio, tia da avã. Por mais que você tenha o maior amor e carinho e paciência com eles, é estranho. Então, você vai ter que o quê? Conquistar a confiança dessa criança. Então, assim, ó. Quando chorar uma criança no início da adaptação e coisa, não estranhe. O problema não é você, tá? O problema é que o mundo é diferente pra eles, tá? É diferente. Só um pouquinho que eu já volto. Então, gente, voltando aqui. É tudo estranho pra eles, tá? Então, assim, ó. Coloquem isso na mente, vocês não fiquem em desespero. Ai, criança chorando, o problema é eu. O que que é? Ai, eu não sei, eu tenho essas crianças. Calma. Você tem que passar uma tranquilidade pra essa criança. Ela vai ter que... Você vai ter que conquistar a confiança nela. Tenta brincar. Tenta chamar a atenção dela pra ti. Tenta cantar uma musiquinha ou contar uma historinha. Ou seja dinâmica nessa parte, tá? Sempre. Sempre dinâmica. Concorda. Muitas vezes, esse ano, a gente entrou um aluno que eu vi que ele é meio brabo. E brabo mesmo. Então, ele tem uns três aninhos. E ele, se tiver que sentar a mão, ele senta. Então, quando ele tá falando, no primeiro momento, como eu senti esse impacto, que ele era uma criança meia braba, além do normal, né? O que que eu fiz? Eu concordei com ele. Quando ele foi falar uma coisa, eu comecei... Ah, é? E daí? Sabe? Eu comecei a dar assunto pra essa criança. Pra ver se ela... E aí, ele começou o quê? A conversar comigo. No segundo dia, ele falou, eu não quero ir pra creche. Só pra passear de vã, eu quero. E eu falei, mas por que que você... Então, aí, o quê? Eu comecei a dialogar com essa criança. Eu comecei a questionar. Mas por que que você não quer ir pra creche? Ah, é porque eu não gosto. Daí, eu comecei a perguntar. Mas por que que tu não gosta? Se lá tem isso e aquilo. Sabe? Eu comecei a mostrar as partes boas da creche. Entendeu? Aí, eu falei, tu não gosta de brincar com os coleguinha? Lá não tem um monte de coleguinha do teu tamanho. Sabe? Aí, eu comecei a dialogar. No instante, ele se acalmou da brabeza dele, tá? E foi interagindo comigo. No terceiro dia, e hoje, em diante, né? Vamos dizer assim, hoje também. Foi tranquilo. E daí, hoje, ele me vê e diz. Oi, tia. Eu tô aqui. Sabe? Então, por quê? Porque eu consegui cativar essa criança. Eu consegui, graças a Deus, conquistar a confiança dela. Então, ela não tem chorado na vó. Ela não chorou. Só foi o primeiro dia mesmo. Por quê? E aí, agora, ele já veio conversando comigo. Já veio... Então, assim, ó. Tranquilo. Se na creche ele chora, eu não sei informar. Mas não foi comentado nada. Mas eu acredito que não. Porque ele já tá no horário integral. Por quê? Porque quando eles começam nesses horários de adaptação e tudo mais, os professores, o quê? Vão trabalhando os horários, né? Um soltão às dez. Eles vão intercalando os horários até conquistar também a confiança e a rotina daquele aluno até ficar no horário certo. Então, não se assuste. Não é porque você é um mau profissional. Não é porque você vai desistir da carreira. Pelo amor de Deus, não faz isso. Isso acontece com todo mundo. Então, não fica assustado, tá? Faz mais de vinte e dois anos que eu lido com criança, que eu cuido dos filhos dos outros e todo dia eu tô aprendendo e nunca me senti uma má profissional. Se um dia você não vai conseguir conquistar a confiança, tenta no outro. Não desiste. Só que eu peço o quê? Que a chave pra todo esse processo é tu passar confiança e segurança pra essa criança. Imagina, a criança tá chorando. Você vai começar a chorar também? A criança tá brigando. Você vai brigar também? Então, você vai agir como outra criança. Então, não faça isso. Seja adulto, profissional. Quando eu costumo dizer, né? Seja uma rapadura. Quando for pra ser duro, você vai ser duro. Essa palavra vai dizer não é não. Sim é sim. Hora de brincar, hora de brincar. Mas primeiro você vai conquistar, vai ir conhecendo aquela criança. O ambiente familiar, os pais, pra ver se os pais são dinâmicos também. Porque às vezes a criança também vem com traumas de dentro de casa. Que às vezes os pais, ainda hoje, existe muito isso, gente. Do tempo. Ai, foi do tempo lá da época da minha avó, da bisavó. Não, hoje ainda tem. Pais que a criança se mover dentro do carro é xingado. Leva um grito. Crianças que são maltratadas, tem violências, sabe? Então, tem crianças que choram, às vezes, por medo, sabe? Ai, essa mulher vai me xingar. Esse homem vai me xingar. Porque tem teu outro. Não é tia e nem tio, sabe? Tu é um homem e uma mulher estranha ali pra eles. Uma pessoa estranha. Então, isso você também tem que procurar, investigar. Porque no decorrer do ano, você vai ver se esse pai é tranquilo. Se essa família brinca, interage. Deixa essa criança participar das conversas. Como que é o tratamento dessa família com essa criança que tá chegando no teu transporte, tá? Porque tu acaba também descobrindo coisas, às vezes, que tu vai dizer assim, Nossa, isso acontece. Acontece, tá? Assunto, delicado. Então, gente, assim, há muitas coisas que envolvem o choro de uma criança. Outra coisa também, se essa criança é especial. Se pra uma criança, que não é especial, é tudo estranho. Pronto. Imagina pra uma criança que é especial, né? Que tem o seu limite, a sua limitação ali. Também vai ser um mundo estranho dentro de suas limitações. E que você vai ter que compreender e conhecer. Por exemplo, uma criança autista. Cada autista nenhum é igual ao outro. Até posso trazer um vídeo falando sobre as especializa... Ui! Falta a palavra. Crianças especiais, tá? Eu acho que eu devo ter um vídeo aqui. Falando sobre isso. Então, imagina uma criança autista. Cada autista tem uma maneira e um jeito de ver o mundo deles. Então, como é que você vai conhecer esse mundo? Já chegando, colocando regras. Já chegando e metralhando coisas. Não. Você vai ter que conquistar. E conhecer. E aprender com essa criança. Porque é uma troca, tá? De conhecimento e aprendizagem com essa criança. Que você vai o quê? Conseguir trabalhar. O jeito que essa criança ser tratada. Pra você desenvolver o seu trabalho. Tá, gente? Então, se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo. Deixe aí nos comentários, tá? Compartilha. Que eu tentei explicar o mais rápido possível. Pro vídeo não ficar muito longo. Aqui chegou o seu Charles do mercado. Comprou pastel? Não, comprei massa e bizarro. Mas é isso aí, né, gente? Ó. Estamos cansados. E agora a gente vai descansar. Mãe! Olha aqui que eu ganhei. Obrigada, amor. Então, gente. Esse é o vídeo. Então, você não se diminua. Por não conseguir fazer. Não conseguir acalmar essa criança. Quando ela chorar. Não desista. Tente no outro dia. Traga as atividades. Algo que chama a atenção. Que conquiste eles. Tá bom? Então, esse é o vídeo por aqui. E espero sua inscrição. Se você não é inscrito no canal. E se você já é inscrito. Hashtag gratidão. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.